Olha aí, pessoal, como estão minhas cebolinhas. Lentou muito aqui esses dias, então, olha como elas estão. Todas caidinhas. Também já está na hora de eu dar uma limpadinha nela. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazendo, passo a passo, tá, pessoal? Simples, espera aí. Olha aí, pessoal, como o vento derrubou. Olha, aí eu vou tirando aqui, olha. Vou tirando essas que estão bem caídinhas, né? Mas eu corto mesmo com a mão. E eu não vou jogar fora, hein? Não é para jogar fora. O que a gente tirar, a gente come. Lava, seca e pica elas. Olha. E tira a frinja, então. Negócio. Se fica assim também, olha. Olha aí. Essa ainda dá, salvando. Olha. Olha aí. Volta amanhã. Vou fazer aqui e mostro para vocês como que ficou. Olha aí, pessoal. Como que ficou. Olha. Eu não tirei tudo, pessoal. Tirei apenas um pouco. Porque se for tirar tudo, vai ficar sem nada. Mas olha aqui o tanto que deu. Olha. Olha o tanto. Colheita de hoje. Agora é só lavar, secar e congelar para não perder nada. Né, pessoal? Não pode perder nada, tá bom? Obrigada aí por acompanhar a gente. Gostou do vídeo? Deixe um like. Compartilha. Não é inscrito, se inscreva. Obrigada. Não é inscrito, se inscreva.